Vamos aproveitar e vamos falar de uma feira de flores acontecendo aqui em Porto Velho. Aliás, isso já se tornou usual todo fim de ano. Acontece o Festival de Flores e Plantas de Olambra. Xera Amaral traz os detalhes. Quem não gosta de uma plantinha, não é mesmo? Pensando nisso, foi elaborado o Festival das Flores de Olambra, que já está em sua 15ª edição. Mas para explicar melhor sobre esse lindo evento, aqui ao meu lado o Ricardo Teixeira, que é um dos organizadores que vai contar para a gente. Ricardo, é muito bom organizar um evento desse aqui na nossa cidade de Porto Velho, não é? Sim, nós já estamos na 15ª edição, praticamente entrando para o calendário anual da cidade, porque é um evento que traz flores diretamente de Olambra, cidade produtora de flores no país, e é um evento beneficente. Então muitas pessoas já esperam, porque tem uma variedade muito grande a preços populares, vem orquídeas, rosas, rosas do deserto, suculentas, tuas, pinheiros, samambaias, uma variedade muito grande. Ricardo, conta para mim, quais os benefícios de ter uma plantinha dentro de casa? As plantas alegram o ambiente, além de perfumar, traz aquela cor, aquela atenção que a gente tem que dar, a gente para um momento ali, reflete-se, acalma, né? O verde deixa tudo mais bonito, seja no interior de uma casa, no quintal, é sempre bom uma planta. Então vamos lá, me dá uma dica aí, quais os motivos para se adotar uma planta? Então, embelezar o ambiente, né? Receber visitas, o Natal está chegando, as festas de fim de ano, ali você ensina para as crianças a importância do ambiente, né? Do nosso meio ambiente, cuidar, como é que as plantas podem nos trazer um ar mais limpo, né? Um ambiente mais saudável, né? Além do cuidado que você tem que ter, dar aquela atenção, né? É muito bom ter uma planta. Então vamos lá, até que dia fica o Festival das Flores aqui em Porto Velho? Até o próximo domingo, agora dia 10, né? Nós iniciamos dia 24 e até domingo, agora dia 10, das 9 da manhã às 9 da noite. É importante reforçar que todas as pessoas que estão trabalhando aqui, elas não estão recebendo por isso, né? Esse evento é totalmente beneficente, a gente traz as plantas através de uma empresa, essa empresa recebe, né, para aqui para Porto Velho, e o evento que está aqui, ele é para instituições beneficentes, como a Casa Leal de Idosos, Associação Beneficiente União do Vegetal, a Casa da União, tá? Associação José Gabriel da Costa, e aí todas as pessoas que trabalham aqui são voluntárias, para atender essa parte beneficente. Ricardo, agora me conta, tem uma plantinha que é a mais queridinha, que é a mais procurada aqui de todos? Olha, as crianças procuram muito a planta carnívora, né? Aí orquídeas são muito procuradas, depende muito do gosto do cliente, né? Eu imagino que tem a rosa do deserto, porque a gente tem rosa do deserto amarela, vermelha, preta, a preta é um pouco mais rara. Nessa época de Natal, muitas pessoas querem a tuia, que são esses pinheiros, né? Tem a tuia holandesa, que ela é cheirosa. A lavanda, a lavanda é muito procurada, né? Porque ela é muito, a fragrância dela, o aroma é especial. Então, se você fosse dar um presente para alguém nesse Natal, qual plantinha você escolheria? Olha, não é fácil escolher, tá? Nós temos lírios, antúrios, violetas, depende muito. Eu dei um lírio para a minha esposa, né? Ela gostou muito. Estão muito bonitos os lírios. Ricardo, muito obrigada pelas informações. Então, reforçando, o Festival de Flores de Olambra continuará aqui até o dia 10 de dezembro. Está acontecendo das 9, às 9 horas da noite, aqui na Praça das Três Caixas d'Água. E você e toda a sua família está convidada a vir aqui garantir um presentaço de Natal para dar aí para a pessoa que você ama muito. É isso aí. Até o dia 10, até domingo, hein? Você pode ir lá. Olha, tem umas flores bonitas, viu? Essas lírios aí, meu irmão, bonitas, viu? Aliás, tem flores para todos os gostos, né? Tem aquelas flores de amor que são as rosas, né? Enfim, você vai lá e compra aquela que você gosta, tá certo? Vale a pena conferir.